Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje com aquele assunto interessantíssimo, onde eu tenho maior paixão em ensinar, que é o PowerPoint. Animações, apresentações de slides. Eu acho super incrível este software. Já utilizo ele faz anos. Eu amo o PowerPoint. Então resolvi fazer essa série de vídeos falando alguns truques no PowerPoint. Algumas animações, algumas apresentações profissionais, porque o PowerPoint não é só um software para você criar slides. Ele é um software para você criar praticamente tudo quando se refere à animação, apresentação de slides, etc. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem simples, é uma imagem de uma cozinha. Só que ela é, claro, deixando claro que ela está em boa qualidade. A imagem precisa estar em boa resolução. E isso que eu vou apresentar agora, que eu vou ensinar para vocês neste tutorial, é muito utilizado pela arquitetura para fazer a apresentação de ambientes. Tá bom? Você vai apresentar um ambiente, por exemplo, para um cliente, ou num comercial, ou numa propaganda. E ele faz aquele caminho dentro do ambiente, tá bom? E ele fica mais ou menos assim. Eu vou dar o play aqui para vocês verem como que é. Muito interessante, não é? Ele caminha pelo ambiente. É claro que aqui eu estou utilizando uma imagem somente. E ele faz esse caminho como se fosse uma câmera acompanhando todos os espaços com zoom, etc. E tal, é bem simples. Vou mostrar para vocês. Essa é mais uma nova transição aqui do PowerPoint, que vai deixar os seus projetos incríveis. Vamos voltar para a tela aqui do PowerPoint, que a gente vai aprender a fazer agora. Fala, meus amigos! Estamos aqui no PowerPoint, com uma paginação em branco, tá bom? Para deixar essa linha aqui para você, é só você vir aqui em exibir e deixar aqui marcado guia. E deixar régua também, para que você possa enquadrar o seu projeto melhor aqui. Quando você vai utilizando mais a ferramenta, você vai vendo que há necessidade. Vou reduzir um pouco aqui. Então, nós temos um slide. O que você precisa fazer? Você precisa baixar uma imagem de boa qualidade. Caso você vá trabalhar isso para vender para um cliente, uma animação no ambiente, você consegue fazer diversas animações, como, por exemplo, uma casa inteira. Eu vou fazer somente com uma cozinha aqui, mas você pode fazer com qualquer foto. Onde você queira utilizar essa demonstração de ambientes, tá bom? Eu baixei uma foto de alta qualidade em uma plataforma de imagens gratuitas. Vou subir ela aqui agora. Você vai vir aqui em inserir imagem este dispositivo. Eu criei uma pastinha aqui, com todos os meus projetos PowerPoint. Vou clicar na imagem. E ela vai vir para a minha área de trabalho, para o meu palco de trabalho. Com o CTRL pressionado e o scroll do mouse, você vai para baixo, você diminui o zoom e para cima você aumenta o zoom. Ou aqui embaixo na barra, no canto inferior direito. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso redimensionar esta imagem para que ela cumpra todo o quadro 1920x1080. Então, eu vou chamar ela para cima aqui, até encostar e vou chamar ela para baixo aqui. O interessante é que a imagem seja 1920x1080 para que você não precise dar corte. Beleza? Agora nós vamos vir aqui ainda em formatar, em cortar. Ele vai demarcar estes pontos pretos. Você vai segurar aqui na extremidade, vai descer para ver até onde é o ponto dela. Olha, marcou ali, eu solto a mesma coisa na parte inferior. As laterais já estão corretas. Clico fora, ele já fez o corte para mim. Tá, beleza? Próximo passo. Esse é o primeiro slide. Vamos supor que eu queira mostrar, primeiramente, o refrigerador. Então, eu vou vir aqui no canto esquerdo. Vou duplicar o slide. Nós vamos começar a brincadeira agora. Vou clicar aqui na imagem. Vou dar um zoom, diminuir o zoom. Na verdade, zoom in bastante. Vou pegar a imagem aqui. Vou esticar ela. Até que a geladeira fique totalmente enquadrada ali. Tá vendo? Ficou em uma dimensão legal. Você consegue olhar por aqui também. Vamos aumentar aqui para você ver. Veja que ele deu um zoom bem legal na geladeira. A gente pode subir ela mais um pouco. E a gente pode também dar um zoom maior. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Botão direito, duplicar slide. A gente vai duplicar o mesmo slide que a gente fez o zoom. E a gente vai caminhar para a esquerda, para a direita. A gente pode dar um zoom. Aqui nesta... A gente pode dar um zoom aqui neste armário. Ok? A gente pode aumentar a imagem mais um pouco. Perceba que ela alterou aqui. Você vai se guiando aqui pela lateral esquerda. Beleza? Agora, clica com o botão direito. Duplicar slide. E vamos fazer mais uma alteração. Eu quero agora que ele mostre, por exemplo, este lustre aqui. Então, eu vou pegar ele. Vou jogar ele para baixo. Vou enquadrar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. Então, ele já deu uma enquadrada bem interessante ali no lustre. Deixa eu ver se eu consigo jogar os dois aqui. Vou deixar os dois lustres centralizados. E você pode aumentar um pouco o zoom. Como a foto tem boa qualidade, ela não distorce. Beleza? Então, nós temos aqui esta imagem. Nós temos aqui a imagem original. O zoom na geladeira. O zoom aqui nos armários. E o zoom nos lustres. Beleza? Agora, você vai vir no primeiro. Que é o original. Duplicar slide. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. E eu vou arrastar ele para baixo. Porque ele vai ser o último. Nós vamos utilizar uma transição que é específica para isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar o zoom aqui. Nós vamos selecionar todas as imagens. Todos os slides. Vamos vir em transição. E transformar. Somente isso. Agora, você clica aqui na apresentação. E vamos ver a mágica acontecendo. É super incrível. Ele deu o zoom. Você pode colocar uma música de fundo também. Ele dá o zoom no armário. Vai dar o zoom nos lustres. E ele retorna para a imagem original. Isso é interessante se você quiser também utilizar um texto. Para cada zoom que ele der. Para cada percurso que ele for fazendo. Você vai colocando uma tarjeta. Para demonstrar para o seu cliente. Ou a apresentação que você for fazer. Caso seja uma apresentação de um projeto em si. Que seja ali um produto físico. Você vai dando zoom em partes específicas. Na tampa. No rótulo. Na parte inferior. No nome. Na parte do design em si. E volta fechando no próprio produto. Tá beleza? Essa é uma técnica muito utilizada na arquitetura. Para quem cria vídeos de caminho. De percurso de ambiente. Eu acho super incrível. Sendo um PowerPoint. Muita gente não conhece esse tipo de técnica. Eu trouxe ela para vocês aqui. Porque eu acredito que vai ser muito útil. Para qualquer pessoa que utilize o PowerPoint. Para criar apresentações. E você pode ser também um produtor de apresentações. Vender suas apresentações. Porque hoje em dia. Se eu colocasse aqui para vocês. Existem muitas pessoas que fazem apresentações de PowerPoint. Mas fazem sem qualidade. Sem conhecimento. E existem diversas técnicas. Que eu vou trazer para vocês aqui. Vou fazer questão de trazer muito conteúdo de PowerPoint. Que é o qual eu tenho um vasto conhecimento. E vou trazer para vocês aqui. Sempre que possível. Um grande abraço. Não esqueça daquele like. Se você gostou. Vai lá nos comentários e fala. Gostei. Porque isso impulsiona o vídeo. E me incentiva a criar mais vídeos. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto